Este é o meu canal do Youtube. O primeiro vídeo é um jogo que eu estou a jogar agora. Estou aqui na praia golden dos namorados. Eu sou esta raparinha, já vos vou mostrar. Mas olhem a praia, apreciem amores. Eu já fui a um casamento aqui, acho que já, sim. E agora vamos sentar aqui com o meu namorado que é este. O vídeo vai ser bem rapidinho. Porque eu estou com muitas alergias e agora à noite estou muito na água. E pronto. Vamos ao menos. Ok, eu sou a Joaninha. Estou em relação... Estou aqui na foto. Procurando por bate-papo. Porque estou em relacionamento. Gosto de homens e isto tudo. Blá blá blá. Este é o Boboi. Já vamos ver o perfil dele. O perfil dele é o One Zero. Ele tem em relacionamento comigo. E pronto. E pronto, né? Este é o vídeo com tudo lindo. E pronto. E pronto. E pronto. E pronto. E pronto. Vou dar um curto de sals. Espera aí. É um tipo de apaixonada. Está bem. Estou bem. Estou bem. Estou bem-estimando o Teixeira agente. beleomigas. Estou bem-estimando isso. Estou bem bara de cor. En coloniza até queremos, agora, Então, vamos lá. Vamos lá. Eu aqui minto e digo que não, porque aqui são todos muito velhos. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Estes são todos os meus amigos. Estão todos a mostrar amigos e amigas. Estão todos os meus amigos. Bom pessoal, este vídeo foi bem rapidinho mesmo. Só para mostrar que é a jogabilidade e isso tudo. O vídeo teve 4 minutos e 54 minutos, mas já é bom. E pronto. Estou tão mal das alergias. Tenho que ir a tratar isto. Tchau. Beijinhos. Tchau. 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 Tchau.